Fala galera, bom dia, tudo bem? Hoje estamos indo pra Penápolis fazer uma tatuagem Acabou o suspense, uma coisa que eu tava querendo fazer há muito tempo, durante muitos anos E é uma tatuagem que vai marcar a minha vida, tanto na hora de lutar, tanto que vem acontecendo na minha vida durante esses dois últimos anos É uma tatuagem que eu tinha muita vontade, lembrando, vai ser aqui na mão e no braço, na parte de fora A parte de dentro ainda eu vou fazer até acabar o ano, então vai ser em duas etapas esse vídeo aí Tamo junto, espero que gostem e acompanhem aí E ali já começamos a fazer os desenhos e montagem ali pra saber mais ou menos o tamanho que ia chegar até o braço E aqui ele já começa a rabiscar um pouco com a janeta vermelha E começa a saber mais ou menos onde vai colocar e moldar mais ou menos até onde vai chegar a tatuagem E montar até as outras partes Ali já está tudo o tamanho, tudo certinho já E agora vamos começar a colagem Colando na pele, ficou tudo certo já na primeira tentativa E a gente começou a analisar como ficaria e desenhar as outras partes Até rodear o braço ali E percebe esse vazamento ali da águia Chegou a hora de sofrer Daí vão começar a sofrer um pouquinho, agora vai algumas horas Mas vocês vão estar acompanhando os takes e o resultado é como vai estar ficando, beleza? Espero que vocês gostem aí, vai ser um negócio que vai marcar muito a minha vida E olha a gente que ficou Vai começar, partiu E agora começou Tinta na agulha, agulha na pele e vamos lá Vou colocar uma musiquinha agora pra vocês acompanharem, não ficar ouvindo somente a minha voz E começou a tortura Acompanhe o resultado que ficou muito massa Tinta na agulha, agulha na pele e vamos lá Bom, vamos lá Tô aqui de novo Como muitas pessoas vão me perguntar o significado da minha tatuagem Já vou deixar aqui O leão na minha mão significa O coração de leão O coração é a vontade que eu tenho E por isso que muitas pessoas me perguntam Por que eu grito toda vez que eu ganho? É por conta disso Já a águia no meu braço significa que eu sempre sabia que ia chegar longe A águia nasceu pra voar longe Voar alto E eu sei o meu potencial e onde que eu tô chegando Então todas as vezes que eu olho pra essa tatuagem Eu tenho essa recordação Principalmente a hora que eu vou entrar na luta E a hora que for pra mim lutar E aí 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 E aí